Olá, meu nome é Patrícia Francato, eu sou graduada em licenciatura em Química pela Universidade Federal de São Carlos, sou mestre e doutora na área de Físico-Química também pela UFSCar e atualmente sou pós-doc, tendo como supervisor o professor doutor Emerson Rodrigues de Camargo e também faço parte do CDMS. O meu projeto de pós-doc, ele é a continuação do meu projeto de doutorado, que consiste na inserção de nanopartículas de dióxido de titânio com a sua superfície modificada na matriz polimérica do PET reciclado, a fim de trazer uma melhora para suas propriedades. Nós sabemos que, infelizmente, o elevado consumo de PET fez com que houvesse um aumento no lixo proveniente principalmente do descarte das garrafas, o que ocasiona um impacto ambiental. Não só por esse descarte irregular, mas também porque houve um aumento do resíduo sólido urbano. Isso fez com que houvesse a necessidade de se reduzir os espaços que são ocupados pelos aterros sanitários. É por isso que hoje a reciclagem do PET se torna cada vez mais importante. Não só para reduzir esse impacto ambiental, mas também porque o próprio PET reciclado é utilizado como matéria-prima em diversos setores. Porém, o PET, quando ele passa por todo esse processo de reciclagem, ele sofre uma degradação, ou seja, há uma quebra nas cadeias do polímero, prejudicando as suas propriedades mecânicas e térmicas. Então, o grande objetivo do nosso trabalho é que, com a inserção dessas nanopartículas de TIO2 modificadas, nós vamos obter uma melhora nas suas propriedades, que podem se tornar iguais ou até mesmo superiores ao do PET virgem. Com isso, a gente iria conseguir a diminuição do descarte irregular desse material e também reduzir a quantidade de lixo nos aterros sanitários, dando um novo destino para esses resíduos. O melhor destino, na verdade. Portanto, o meu projeto de pós-doc hoje, ele visa continuar investigando essas melhoras nas propriedades do próprio PET reciclado e, além disso, também inserir essas nanopartículas modificadas na matriz polimérica de dois novos polímeros, que seriam o PP, que é o polipropileno, e também o PE, que é o polietileno, que também são muito utilizados no mercado de embalagens e que também acabam gerando vários resíduos. Legenda Adriana Zanotto